Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta quinta-feira em um engavetamento com cerca de 100 carros no estado americano do Texas. O acidente de grandes proporções aconteceu em uma estrada interestadual e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, provavelmente foi causado por condições de gelo na pista. Vários carros e caminhões ficaram empilhados uns sobre os outros, alguns muito destruídos. Autoridades informaram que 36 pessoas foram levadas para hospitais. Os números podem aumentar porque as equipes de resgate ainda estavam explorando o local do acidente.